Sejam muito bem-vindos ao Decifrando F1 e vamos para o resumo do que foram os treinos livres desta sexta-feira. Mais uma vez, Max Verstappen passeou pela pista, o holandês manteve a sua consistência de sempre e surpreendeu um total de zero pessoas, isso mesmo. Já seu companheiro de equipe, o mexicano Tcheko Pérez, finalizou a sexta-feira em P4 e considerou que as atividades apresentadas no dia de hoje foram muito positivas. Ele, inclusive, relatou a evolução que teve do TL1 para o TL2, o que deixou bastante satisfeito nesse dia. A surpresa desta sexta-feira fica por conta dele e Alex Albon, piloto da Williams, se destacou muito fazendo bons tempos e terminou em P3, em um momento em que seu nome, inclusive, é cogitado pela Ferrari para 2025, já que ambos, ele e o Sais, têm seus contratos até o final de 2024 com as suas respectivas equipes. Claramente, não cestou para os donos da casa, a Mercedes novamente estava sofrendo com a aderência dos pneus, o Russell, por exemplo, disse que eles estão tentando entender, compreender o porquê do ritmo ter se mostrado aparentemente melhor de pneus médios. O Hamilton disse que o carro não estava no acerto ideal, a equipe continua trabalhando, espera que o sábado seja um dia mais positivo para eles, os pilotos seguem aí trabalhando por melhorias, Mick Schumacher foi para o simulador para ajudar nos testes da equipe. No final, Russell ficou em P12 e Hamilton em P15. Já a Ferrari, que veio de um fim de semana muito positivo na Áustria, mostrou a evolução com Carlos Sais terminando em P2 e impondo um ritmo muito forte. Só que a sexta-feira não foi tão positiva assim para o seu companheiro de equipe, Charles Leclerc, que ficou somente com o P20. Sim, o Monegasco não foi para as pistas para o TL2, porque o seu carro apresentou um problema elétrico e a sua equipe segue aí, investigando o que aconteceu, trabalhando nesse carro e esperando que o dia de amanhã seja um dia melhor também para a Ferrari. E você, conta aí nos comentários qual é o seu palpite para amanhã. Quem fará a pole position em Silverson? Será que os donos da casa têm alguma chance? Conta aí para a gente. Muito obrigada por nos assistir até o final e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.